Os Mensageiros, capítulo 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando a agradável maneira de dizer, continuou. Há três anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei as tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar a influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero e foi o que me aconteceu. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também partia de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira pode dar testemunho porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar a minha grande tarefa e, intraduzível alegria, me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se converter em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto, estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos quatro reuniões semanais, as quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação dos desencarnados em condições inferiores. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzir-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância de verdades divinas. Chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos da escritura, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendi a luz para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossa atividade doutrinária para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbadores invisíveis a conservarem serenidade para, daí a instantes, repreender-se em horas humildes presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto a coisas mínimas, porque, no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passavam os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E, à noite, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma sessão permanente. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, Angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessário de hospício. Tarde, reconhecia que abusara das minhas sublimes faculdades do verbo. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comisseração de alguns bons amigos me trouxeram até aqui. E imagine, irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito culpada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião em que reservara o descanso. Crivei-lhe os ouvidos e lamentações. Chorei amargamente e, durante duas horas, ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu. Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao Espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo, junto de Jesus, nosso Mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou um momento e falou como ouvido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo, entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender.